Tudo bem? Olha só, a minha mãe, ela tá passando mal, aí eu pedi pro hospital, você viu aí, né? Aí você leva ela lá pra mim. Não, pera. Não, o senhor não vai? Não, é só ela que vai. Não, não, senhor. Não, volta. Pode ficar aqui, não vai deixar a sua mãe ir sozinha, não vou levar a sua mãe sozinha pro hospital. Minha senhora, os enfermeiros já estão acostumados, minha mãe tá passando mal todo dia. Não, o que é isso? Você é um filho muito irresponsável, como é que eu vou levar a sua mãe sozinha? Ah, pelo amor de Deus, né, minha senhora? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, Gugui, como é que você larga a sua mãe? Senhora, a senhora tá se sentindo bem? Mãe, fala pra ela se ela tá... Mãe, não tá tudo bem você ir, sem mim, mãe? Não, não tem nada bem, eu não vou levar. Não, eu não vou te acompanhar. Mãe, eu preciso trabalhar. Mãe, eu preciso trabalhar, mãe. Olha só, isso não existe. Que todo dia tá passando mal, e eu preciso trabalhar. Olha só, olha só, isso não se faz com mãe, tá entendendo? Se você trata a sua mãe assim, eu imagino como você trata as outras pessoas. Você trabalha como? De Uber, não é? Pelo que tá falando aquele aplicativo, não é? Contrata Santos, você não é você? Não trabalha de Uber. Então, o seu dever é levar a passageira. E o seu dever é cuidar da sua mãe. O meu dever não é levar a sua mãe sozinha passando mal pra hospital, não, tá entendendo? Quando ela chega na mãe, você consegue descer? Eu só, olha só, eu sou Uber, eu não sou o motorista particular de vocês, que vocês contrataram pra eu ficar trabalhando particularmente, não. Tá entendendo? Então, você tem que levar a sua mãe pro hospital. Você não pode largar a sua mãe passando mal dentro do carro de uma pessoa desconhecida, ainda por cima, uma senhora. Meu filho, não tá tudo bem. Não tá tudo bem, óbvio que não tá tudo bem. Mãe, eu não posso, mãe, eu preciso trabalhar, mãe. Eu não sei como é que eu ia adivinhar que você ia passar mal esse horário. Olha só, minha senhora, por favor. Que isso? Que isso? Não tem horário pra ela passar mal, ela não tem culpa de estar passando mal, você é louco. Porque eu tô te pagando, você tá fazendo um serviço. Não, eu não quero, você não tá me pagando nada que eu não vou levar ninguém pro hospital nenhum. Ah, você não vai levar? Se você quiser, você entra nesse carro pra deixar a sua mãe lá. Eu vou ligar pra polícia, tá? Eu vou ligar pra polícia. Eu vou falar que você tá maltratando a sua mãe. Eu faço dela o que eu quiser, mãe. Que você faz dela o que você quiser, você tá maltratando. Você está maltratando uma pessoa de idade. Ela está passando mal. Senhora, senhora, o que a senhora tá sentindo? Mãe, você não tá bem, mãe? Óbvio que ela não tá bem, mãe. Só isso, pelo amor de Deus. Eu queria ver se fosse você. Nossa, enquanto você tá falando aqui, você não já poderia nem levar pra um hospital. Olha só, quando você era criança, por um acaso, a sua mãe te largou dentro de algum carro e mandou te levarem pro hospital quando você estava passando mal? Isso nunca aconteceu. Então você não tem que fazer isso com a sua mãe. A sua mãe fez tudo por você a vida inteira e você vai pegar e vai largar ela dentro de um carro de uma desconhecida que você não sabe nem quem eu sou, o que eu poderia fazer com ela. Olha só, senhora, você tá me estressando, tá bom? Não, olha só. E aí, você pensava o quê? Que eu ia levar ela, ela ia pegar, sair andando sozinha pro hospital? É isso que você achou que ia acontecer? Olha isso! Ela tá quase desmaiando! Não é possível que você não tá vendo que a sua irmã, sua mãe tá em um estado. Então liga o carro, liga o carro e leva ela. Que eu não vou ligar o carro e vou levar ela. Você entra nesse carro pra gente levar ela pro hospital, pelo amor de Deus. Não tem condição de você deixar uma pessoa assim sozinha pro hospital. Por favor, você tem que ser um pouco coerente, ser um pouco humano. Não é possível, ela é sua mãe. Eu não sou humano, agora você tá falando que não cuida da minha mãe. Você cuida da sua mãe? Eu pedi um Uber pra ela pra ir pro hospital. Eu pedi um Uber pra ir pro hospital. Sou eu que vou pagar o Uber, minha querida. Não é possível isso, gente. Eu não tô fazendo nada pela minha mãe? Não tá fazendo nada! Claro que eu tô fazendo, você não sabe o que você tá falando. Não é nada! Você não sabe o que você fala e você não sabe o que você tá falando. Olha só! Então, meu amor, liga esse carro agora e leva a minha mãe. Eu não vou sair daqui se você não entrar nesse carro. Eu não vou sair daqui se você não entrar nesse carro. Eu tenho uma reunião como essa daqui. Senhora. Dez minutos. Senhora, a senhora tá bem. Eu preciso... Eu não quero saber da sua reunião. O que importa é a sua mãe. Entra nesse carro. Eu não vou entrar nesse carro. Entra nesse carro. Eu não cobro nem a corrida, mas você tem que levar a sua mãe pro hospital. Não tem como ela ir sozinha. Nossa, baixou a cara idosa agora. Que cara idosa? Pelo amor de Deus, eu tô te pagando, meu amor. Gente, não é possível. Esse homem é louco. Você é louco! Você é louco! Você vai ligar esse carro agora e vai levar a minha mãe. Não, eu não vou levar a sua mãe pra... Liga esse carro e leva a minha mãe. Por favor, liga esse carro e leva a minha mãe. Eu não vou ligar carro nenhum. Você vai levar. Sai daqui, senhora. Vem, mãe. Vem. Vem, mãe. Vem. Olha isso. Você não vai levar ela pro hospital. Eu vou levar. Mas agora você... Olha só. Eu vou te cancelar nesse aplicativo, tá? Ai, cancela. Cancela. Senhora, eu espero que você fique muito bem, tá? Que Deus perdoe ter um filho desse. Deus perdoe. Eu vou orar muito pela senhora, tá? Pra senhora ficar bem. Olha que criatura. Vagab... Olha só. Gente, sinceramente. Acabou com o meu dia. Acabou com o meu dia. Como é que pode uma pessoa tratar a mãe assim? Não é possível isso. Surreal. Surreal. Inacreditável uma coisa dessa. Olha, sinceramente.